Muito legal, nosso namor é veneno, é no final A docinha já tira! A docinha, a docinha, a docinha, a docinha, a docinha, a minha vida hoje A docinha, a docinha, a docinha, a minha vida hoje Ate feliz no meu coração quando vê você Ate feliz no meu coração quando vê você O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?